Hoje a torcida compareceu em massa. Os estúdios do Tabajara aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje. Apesar de muita preparação, o jogo de hoje não tem favorito. O que você acha? Bom dia, muito obrigada. Até o policiamento foi reforçado. Farão uma grande partida. E as escalações das equipes são as seguintes. E as escalações das equipes são as seguintes. Vai livre de marcação. Chega com tudo. Barucar! Isso, o cara do Bedeú! Vai perder a rede! Boi, né? 1-3-2! Só assim para o duelo. Boa falta. Vai meter a pancada para o gol. Dino de meta. Pro gol. Descatei. Preparam-se para a cobrança. Boa. Descatei. 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 Bolaço! 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 Uma pintura de gol! Um grande gol! Confira comigo, Arrubei! Você conferiu? Tem que botar a bola no chão! Bolaço! Segue em lança! Boteu na área! Boteu na área! Subiu a bateria, mas juiz deu condições! Boteu! Boteu na área! 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 Chegou da maldade Assustou o goleiro Cruza bem Driblou Boa volta Gol, uma abrança Perdi 4 a 0 Boa volta Fulcina, continua para frente Fim do primeiro tempo E os dois times se dirigem ao vestiário Até aqui 4 a 0 Estamos no intervalo da partida O que você achou desse primeiro tempo de jogo? Eu notei que quando o time vai ao ataque, o meio de campo não marca Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção E a primeira bola O lateral Ele chusta para o lado e para o outro e pode cruzar Para o segundo pau Escanso Prepara-se para a cobrança Gol total flex Chega com tudo Tentou, cobriu e errou Segura-se Falta, isso que era sujo Mais um desinvante chuveiro Cruzou Bom lançamento Boa Láximo É breve de bola Até o momento 4 a 1 Gol Primeira 5, 2, 3 Ele come a bola e não toca Junto por gol Ele prepara-se para a cobrança É uma boa chance É uma boa chance É uma boa chance que eu escutei Esse eu nem acreditei Um chocolate O combate de 5 a 1. Confira, turma. E não foi fono, divisão. Não teve categoria. O combate de 5 a 1. Jus Marques Canteio. Prepara-se para a cobrança. O Luminense. 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 Corta de cabeça. Carrinho na bola. Corta de cabeça. Deu de chisca pro lado e pro outro. Pode cruzar. Cruzou o que a gente pula. Falta. E esse cara é sujo. Cadão amarelo. Corta de cabeça. Fugou. 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 Confira com o time. Fugou. Fugou. E o vencedor do jogo de hoje foi E agora vamos ao comentário do jogo com o Júlio César Eu achei o juiz muito desastrado, caiu duas ou três vezes É, eu também concordo contigo É, esse negócio aí de criatividade depende muito da categoria dos atletas que estão em campo Comentarista da Copa este ano aí é o Júlio César, obrigado Júlio Até a próxima Chegamos ao final de mais uma transmissão pra você Pela nossa parte, muito obrigado